Vai começar hein, aumenta essa porra, é o medo dos moleques, Zona Norte A favela do punk tá barulhando é esse, DJ João Baconex pra trás No trailer da revoada tá lotado de mulher No trailer da revoada tá lotado de mulher Quem traz, quem traz ou traz ou quem não traz ou é porque não quer Quem traz, quem traz ou quem não traz ou é porque não quer Eita puta que pariu, o Davi tá milionário Eita puta que pariu, o Ian tá milionário As casadas saem fora, a solteira comemora Hoje vai ter pra ele, então vai setar As casadas saem fora, a solteira comemora Hoje vai ter pra ele, então vai setar É o João que tá cantando e no beat eu tô também É o João que tá cantando e no beat eu tô também O DJ João Baconex, caralho Putona vem pro doze fazer meu pau de refém O dedo do longe da moita, ela suga a minha cabeça Toma pica toma 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 Tá posado vendo o nosso comer chachata Isso que, isso que é foda Isso que, isso que é foda E vejo eu não tô posado vendo o nosso comer chachata Isso que, isso que é foda Isso que, isso que é foda E vejo eu não tô posado vendo o nosso comer chachata Na favela do pó que tá barulhando é ele DJ João Marconex, caralho É o canal hit dos bailes Só Mandelão avançado Ha 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 ha